Chama aí, Zemiski TV Chama! Vem dançar Vem! Essa é a senhora Seu doador me secando Tá acontecendo de novo E o poço olhando E a mão jogando o rosto A culpa é do assassinato Que eu tô pequena Faz os índices esbarrar Direto por aí Ainda vê que só te vi sozinha É que aqui dentro Você ainda é minha A linda é minha Agora eu não sei o coração Pera, suga e volta Eu amo do meu E te trago de volta Tanto que alguém apareça Que roube de mim É que é isso de detalhe Suagem que resolve Vou ficar parado Enquanto o amor se move A gente se acertando vai Se do final do fim A gente se acertando vai É que aqui dentro É que dentro você ainda é minha É que dentro você ainda é minha É que dentro você ainda é minha Que no final do fim A gente se acertando vai É que no final do fim Vem dançar Boa música maravilhosa Vem Show papai É isso aí Vem dançar E aí Vem dançar